E aí galerinha do YouTube, hoje trago a vocês Modern Combat 5 rodando no Moto E, já vai deixando seu gostei e se inscrevendo nesse novo canal voltado para o Moto E. E aí Lights up Strike two to Monarch, we're in, activate track, roger that strike two, tracking activated, good luck out there, over, solid copy, strike two out, through here, watch the edge, careful Que cego Headshot 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 Take him out! Regrarei Blackfair Strike two to Monarch, target eliminated, confirm extraction location, over! Uau, belo lugar Agora fica bom, mata 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 Red Shots Infinitos Burrice Partiu mandar bala Jesus Maria José É tiro de tudo quanto helado Caramba Vixe, vixe, vixe Morre, diabo Morre, morre, morre Então foi isso Valeu por ter assistido Deixa seu gostei e se inscreve E aí E aí E aí E aí